Oi pessoal, chegamos, tudo certo com vocês? Esperamos que sim. Eu ouvi dizer que era aqui que tinha gente ansiosa por indicações de filme. Será? Será? Será, Rê? Com certeza. Com certeza. Pra vocês que sentiram falta da Rê no último vídeo, a Rê já vai mandar um beijão especial. Manda beijo, Rê. Beijo. Puxaram minha orelha, porque eu não mandei você dar beijo. Puxaram minha orelha e o beijo da Rê tá dado pra vocês. Então, sem bronca nesse vídeo, a gente já vai pra abertura e já volta aqui com vocês. E outra coisa super importante que eu não posso esquecer de dizer é vocês, né? Você que ainda não é inscrito no canal, exatamente, você aí que tá vacilando, já era pra ter se inscrito, aproveita e se inscreve agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante que eu sempre friso a importância do joinha. E agora, bora pras indicações. No viciado. Filme polêmico do ano de 2017, da cineasta americana Margaret Betts. E é o seguinte, pessoal. Antes de irmos em frente, é importante frisarmos que nada do que será dito a seguir se trata de críticas ou qualquer tipo de depreciação à Igreja Católica. Tão pouco a seus seguidores, ok? O canal LM respeita e sempre respeitará a liberdade religiosa de todos, sem nenhum tipo de exceção. Recado dado, agora sim vamos ao que interessa. No início dos anos 60, uma jovem vinda de uma família desestruturada, busca refúgio em sua fé para se reencontrar. Estamos falando de Kathleen, interpretada pela atriz Margaret Qualley, que, para choque da mãe, decide simplesmente, quase que da noite para o dia, abrir mão das tentações do mundo adolescente, para se dedicar inteiramente a Cristo e ao que acredita ser o único caminho da salvação, passando assim a viver em um internato movido às rígidas regras da Madre Superiora, a Reverenda. Interpretada pela vencedora do Oscar, Melissa Léo. Uma mulher dura e fanática pela ideia de que o amor deve ser provado à base de sacrifícios, que submete às ingênuas noviças sobre seus cuidados, às mais terríveis e desumanas punições, sempre que compreende que as mesmas possam estar, se tornando indigna à presença de Deus. De certo modo, ironicamente, levando alguma dessas a se questionarem se realmente querem permanecer ali, especialmente aquelas que já se encontram em conflitos internos, tal qual a própria Kathleen, após algum tempo que começa a duvidar de sua suposta vocação, principalmente depois de conhecer Mary Grace, uma também freira justa e bondosa, vivida pela princesa Diana Eglon. Exatamente, novamente a estrela loira de Gleer, dando o ar da graça numa temática LGBT. Nesse caso, sendo o pivor de grandes mudanças na trama, ao levantar pontos importantíssimos e até então evitados, se tornando consequentemente, para umas e outras, uma verdadeira pedra no sapato, mas para a protagonista, um verdadeiro divisor de águas. Ashleigh, produção lançada mundialmente no ano de 2013, interpretada pelas atrizes Nicole Fox e Jennifer Taylor. Ashleigh é um filme do gênero dramático que traz a história de Ashleigh, aquele tipo de garota que de cara você pode até julgar ou considerar completamente estranha e problemática, mas que ao decorrer da trama, pouco a pouco, contará com toda a sua compreensão e empatia. E tudo começa com o fato de ela ser uma adolescente de apenas 15 anos de idade, praticamente entregue a sorte, mesmo morando com a mãe. Uma mulher totalmente destruída pelo álcool e... por não aceitar a perda de seu marido falecido. Uma situação que nitidamente pode vir a ser vista como um dos porquês principais, da filha também ter se isolado do mundo e do convívio saudável com outras pessoas. Já que Ash não consegue socializar com ninguém, não tem amigos e... encontra descontando no próprio corpo a única forma de se expressar e lidar com as dores que sente silenciosamente. Um dos porquês porque há muito mais coisas a se descobrir futuramente, mas de antemão nos deparamos com várias situações de bullying na escola da menina, e de perseguições típicas de seres vulgo-humanos que por não entenderem o jeito diferente dos outros, infelizmente optam em atormentá-los. Só que nem tudo está perdido. Além de um orientador atento e preocupado que tenta de todas as maneiras possíveis ajudar a família com conselhos, toques, puxão de orelha e tal, no caminho de Ashley ainda surge Kentsy, Uma jovem vinda do universo virtual, que através de algumas conversas onlines e uma consequente amizade inesperada que evolui para algo a mais, passa a arrancá-la de seu casulo, fazendo com que perceba que às vezes somente depende de nós permanecer no escuro ou não, continuar no chão ou lutar para nos reerguer perante as dificuldades. E quantas dificuldades nesse caso, né? Pois é, resumidamente, pessoal, Ashley é um filme muito interessante, que retrata claramente a realidade que acontece por aí em diversas casas, nas quais, lamentavelmente, boa parte dos pais não percebe o que rola bem ali debaixo de seu nariz, talvez por falta de tempo, talvez por descuido mesmo, enfim, um roteiro delicado que aborda temas sérios que merecem sim serem trazidos à tona. E quantas Ashleys não existem por aí, hein? Se vale a pena assisti-lo? Acredite, vale. E aí, curtiram o vídeo? Curtiram as indicações? Comentem aqui, pessoal, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que a gente falasse nos vídeos, sobre os assuntos que vocês gostariam que a gente falasse no vídeo, sobre os filmes que vocês gostariam que a gente falasse nos vídeos, vocês sabem que a opinião de vocês é muito importante pra gente e a opinião de vocês sempre ouvida dentro do nosso possível. É claro, não peçam coisas absurdas, porque eu não faço, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo meu, beijo da Rei de novo e tchau! Tchau!